olá pessoal é tudo bem com vocês espero que sim desejo também né olha vamos para o segundo vídeo é de dona maria dona maria de negro como é conhecida maria de negro olha pessoal vocês que são novos inscritos ou serão este aqui é o segundo vídeo querendo ver o primeiro tá aqui no canal viu mas tá deixando seu like se inscreve ativa o sininho para receber a notificação é de todos os vídeos esse daqui é o segundo bom boa tarde dona maria boa tarde jovem cheguei aqui senhora tá fazendo a roupa de boneca coitou para entender o tempo é que disposição né é para entender o tempo olha aqui a boneca boneca tá nua olha a boneca tá só de calça só de calcinha né menina ontem eu cheguei aqui ela tava vestida agora senhora tá fazendo outra roupa tá fazendo outra roupa é gosta sempre de costurar né eu posso falar pode falar à vontade eita vai coisar uma música olha peraí deixa eu falar aqui olha deixa eu mandar um abraço para quem mandou um comentário disse que gosta da história da senhora é barbosa a pessoa é uma amiga eu esqueci o nome dela ela é barbosa a pessoa é não sei se é eu lembro não lembro sei que o sobrenome dela é barbosa quero mandar um abraço para essa amiga diz que gosta da história da senhora que 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 também viveu essa esse passado igualmente da senhora pilando arroz né, gostava de ir às festas o pai dela não deixava entendeu, aí quero mandar um abraço também pra Leliana Saraiva como Leliana sim, Leliana Saraiva também gostou da história da senhora, disse que a senhora fez muita panelinha de barro, boneca de barro pra ela, alguma coisa assim pode falar a sua história que a senhora vai contar, ai Jesus ai o que é que eu vou dizer que eu não sei mais a música que a senhora disse que era do tempo de eu passar vou contar aquela mulher olê mulher rendeu olê mulher renda me ensina a fazenda que eu te ensino a namorar assim era que cantava os cabra de labião dançando a rendeira no forró do sertão assim foi que eu me criei na pisada vendo os cangaceiros na pisada olê mulher rendeu olê mulher renda olê mulher renda me ensina a fazenda que eu te ensino a namorar assim era que cantava os cabra de labião dançando a rendeira no forró do sertão assim foi que eu me criei na pisada vendo os cangaceiros na pisada olha a pisada tum 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 lampeão lampeão subiu a serra com sapato de algodão o sapato pegou fogo lampeão caiu no chão olê mulher rendeira olê mulher renda me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar assim era que dançava os cabra de lampeão dançando a rendeira no forró do sertão mas dona maria parabéns eu me criei na pisada vendo os cangaceiros na pisada ai olha ai mas dona maria que a senhora nessa idade como a senhora lembra dessa música e dança né ainda tem música mais bonita tem escuta ai um dia desse eu coisei uma pra menina de de joana de pedinho o irmão de joana de pedinho neto neto eu cheguei lá e tava contando as músicas do outro tempo ele ficou louco pela música agora isso é bem pouquinho é mesmo que tá vendo o povo vai do outro tempo aquela que diz assim faz um quatro ai que eu quero ver um quatro ai mas se você fizer um quatro cair a cachaça vai cabeça vai subir se você cair agarrar no sono eu sei que eu vou ficar com muita pena porque mulher de bebo não tem nono tchau galera ai minha nossa quando nós era pequeno novo mocinha nova rapazinho novo nós dizia assim papai nós dizia assim mamãe deixa nós ir pra festa das esperas ai mamãe dizia as esperas é a fazenda é a fazenda do finado marinheiro a fazenda do finado marinheiro pode falar só estou explicando deixa nós ir pra festa das esperas pra festa do finado marinheiro ai mamãe dizia vai pedir a seu pai se ele deixar eu não me importo não ai nós chegava e dizia papai deixa nós ir pro finado marinheiro pra festa do finado marinheiro ai papai dizia vai pedir a sua mãe que se ela deixar eu não me importa não já tinha pedido deixa que mamãe já tinha nós já tinha pedido a mamãe pra ir pra festa certo nós se arrumava de tardezinha essa hora assim e aquele bom de três horas da tarde ai de três horas da tarde isso era pouco pra nós viz nós saia essa hora de tardezinha fazia espera chegava lá passava a noite todinha no forró nós dançava e a poeira cobria aí chegava saia cedo a tarde nós ia de tardezinha era festa de noite era três dias de festa e era longe era do canto que a senhora espera aqui é perto daqui estou falando era longe de onde você namorava pra espera era longe o salão era longe sim de onde você namorava pra festa era longe era aqui na façaí da onça certo era um pouco de estante aqui na façaí da onça não era na pitombeira certo pra ir andar a pé né pra andar a pé era muito longe se juntava aquele bocadão e aquele horror de gente aquele rapaz aquelas moças nós fazendo a maior folia a maior farra do mundo mas era bom demais quando chegava no outro dia rapaz de manhãzinha cedo não tinha quem dissesse nada nós armávamos a rede e se deitar levantávamos no outro dia de manhãzinha ô dona maria senhora falando do passado tô vendo aqui a foto de freio damião é a senhora alcançou freio damião alcançou freio damião alcancei disse que ele fazia milagre ele fazia milagre era ele já veio pra cá disse que uma vez ele bateu os chinelos em belém pra nunca mais belém do brejo cruz belém aqui certo bateu os chinelos pra nunca mais vir naquele lugar morreu do meio foi mesmo foi eu vim falar me contaram isso mas de São José já veio São José veio aqui já bem duas vezes freio damião veio aqui bem duas vezes e foi escuta aí geradinho bichinho só que eu chamasse de geradinho ei o monel eu namorava com um rapaz de patúnio sabe sim aí esse rapaz veio pra casa de uma prima dele tia do seu que era em belém opa um cafezinho rapaz alô atenção muita atenção alô nordestinho né ah dona Maria eu amo café eu gosto de café sim escuta aí agora o boró sim tem um borózinho né ei daí não é comigo não esse daí pelo amor de Deus não faça esse boró quando eu estiver gravando não quer com o rapaz não 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 quer não conta a história do namorado que é melhor aí bichinho o rapaz era do cajueiro ele era doido por mim cajueiro ali em Catolê em Belém sim o papai morava em Belém eu só vivia aqui mas aqui eu ia passar a semana em Belém sabe em casa no Belém aí quando foi um dia eu fui para o Belém eu morava mais Júlia de Oca aí houve uma festa aqui nessa rua em procura de Patu nesse mundo assim aí o rapaz mandou me chamar o rapaz mandou me chamar não Júlia a prima dele mandou dizer que eu fosse para dormir lá aí eu nós se arrumei meu e Francisca ou era Joaninha Francisca era sua irmã minha irmã nós se arrumei e fomos de tardezinha quando nós chegamos no Passadiço ele estava do outro lado do Passadiço mandou um recado pelo menino o menino veio dar o recado que Júlia mandava dizer que nós eu fosse dormir lá aí nós fomos para lá para a casa dela quando nós chegamos ele veio mais um menino aí ficou do outro lado do Passadiço rapaz nós fomos para esse forró que havia aqui procurado nessa rua de Patu em Belém sabe aquela região aquela região de Patu aí nós fomos para esse forró eu digo Francisca nós vamos ver o forró o rapaz foi também aí foi uma Francisca quando chegou lá rapaz nós botemos para dançar rapaz que quando eu olhei assim eu digo vai lá me deu o Francisca perguntar papai para lá mas rapaz acacetada viu mas rapaz mesmo de frente mas rapaz ele veio atrás de nós mesmo de frente aí quando nós ia dançando mas os namorados da gente lá o papai estava lá encostadinho bem caladinho quando terminou a forró vem cá nós cheguei embora aí fomos para casa carregou nós para casa depois ele carregou nós para casa apanhou nesse dia não eu digo tem uma coisa se esse velho der em mim eu tenho coragem de fugir eu tenho natureza de eu sair sozinha daqui de Belém para São José do Brasil de Peixe eu tinha coragem eu tinha coragem mas aí felizmente que ele não disse nada ô Dona Maria o namoro naquele tempo era difícil os pais eram muito rígidos para escolher o namoro do outro tempo era tão bonito era mais respeitado era tão bonito respeitado de pai e de mãe era geradinho bichinho mas meu filho eu ainda cansei era assim o namoro do outro tempo era assim eu vou botar uma cadeira aqui botar outra aqui sentava uma aqui outra aqui essa distância hein distante assim era geradinho sentava aquele bichinho o namoro era assim de outro tempo certo ou se não era assim na janela ele pelo lado de fora ela pelo lado de dentro conversava um pedacinho ele ia embora pronto era assim ela ficava não tinha beijo não tinha abraço hoje em dia naquele tempo não tinha beijo não tinha abraço não não tinha esse beijo não tinha abraço aí é verdade que tinha uma lamparina no meio do casal era uma lamparina acesa nesse tempo usava lamparina escandieiro escandieiro de parede mas rapaz escandieiro de parede mas Manel Filho eu vou dizer eu alcancei muito tempo bom era boa sim Dona Maria era boa porque não tinha o bom não é agora não hoje em dia Manel Filho Manel Filho os namoros de hoje em dia faz vergonha até as crianças é na verdade é tudo tem seu limite hoje em dia tem uma liberdade demais hoje em dia os namoros de hoje em dia Manel Filho bota as crianças para mal caminho as crianças não tendem o que fazer faz porque vê eles fazendo o namorado vê eles fazendo verdade e aí Gerardinho de primeiro uma moça antigamente uma moça saia buchuda ela passava os nove meses dentro de casa presa dentro de casa e era? era ainda cansei e saí presa dentro de casa não tinha quem visse nada aí os pais também obrigavam casar? aí o pai sim dentro de casa mas o pai mas a mãe até tem aquele menino quando tinha aquele menino era que saia pro lado de fora mas é que o povo sabia só vem saber depois o povo não sabe mas rapaz nove meses presa dentro de casa os vizinhos os vizinhos não podiam saber que ela estava grávida pra não desonrar a família ainda cansei tempo bom era bom nesse tempo era bom viu quer de novo olê olê rendeiro olê olê renda me ensina tuas rendas que eu te ensino a namorar olha aí assim era que cantava os cabra de Lampião dançando a rendeira no forró do sertão assim foi que eu me criei na pisada vendo os cangaceiros na pisada na pisada tum 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 Lampião subiu a serra com sapato de agudão o sapato pegou fogo Lampião caiu no chão olê mulher dele olê renda tchau ei ei muito ei dona Maria é bom ei dona Maria é bom é bom é bom recordar o passado né ô dona Maria me diga uma coisa a senhora já apanhou o agudão eixe Maria eu passava o dia todo dia geradinha põe no agudão mano é o filho mano é o filho eu passava o dia todo dia põe no agudão nas capoeiras nós ia põe no agudão em patu na casa do ato de nós em patu passava a semana todinha põe no agudão em patu de catoleta que ele muda pro lado sabe era em patu era em patu no cajueiro aonde nós morávamos era uma povoada aonde nós morávamos não pra onde nós íamos era uma povoadozinha era uma rua uma vida sabe aí nós íamos para agudão na casa do tia Joana nós passava a semana todinha põe no agudão a farra que era boa não só era um nem dois nem três não era muito dentro das capoeiras põe no agudão é nós comia toda a melancia rapaz quebrava a melancia assim no meio do secado comendo ei deixa eu falar aqui paiinho paiinho disse ontem me disse hoje paiinho me disse que a senhora trabalhava bem em louça em louça trabalhava paiinho disse que a senhora trabalhava bem fazendo pote panela de barro panela de barro paiinho me disse era para eu ter uma forma aí eu disse paiinho o senhor alcançou a dona Maria faz tanto tempo que ela parou a senhora alcançou eu alcancei ela trabalhava muito bem com essa com louça de barro panela pote né travessa era panela pote tigela jarro de barro tudo eu fazia ô dona Maria ei uma vez dona Maria sim diga uma vez veio de Catalan um negócio do artesanato um bocado de mulher para aqui para a gente que trabalhar nesses negócios cada carro não fazia eu fazia luz de barro profira fazia renda bico era era bico era renda profira velho fazia também boneca de pano né boneca era fazia boneca fazia renda e Neo fazia as coisinhas de pau pilão essas coisinhas de pau ele não fazia as coisinhas de pau era 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 o artesão também rapaz nós ganhamos tanto dinheiro nesse tempo e foi foi aí veio aquelas mulher chegou encomendou fazia aquela ruma de louça de toda qualidade era boneco de barro era panela era cavalo era touro os touros de barro sabe eu fazia as coisas mais lindas do mundo eu fazia eu acho que eu lembro na natividade era prefeita não era não natividade não era aqui não tinha nada não então não lembro era antes de dia da prefeita aqui não tinha nada um abraço bem forte um beijo para Elvira de Zé de Zé de Zé Zé de Profila né de Zé de Profila sinto muita saudade de você que eu muita vou ter muita vontade de lhe ver para nós conversar e muito obrigado que Deus te abençoe e desculpe de que olha tem tantos comentários no primeiro vídeo pessoal vou só lembrando mais outra vez e desculpe que como é geral não é seu nome não é o filho e desculpe não é o filho tá 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 eu sei lá deixa eu lembrar aqui mais de uma vez pessoal isso aqui é o segundo vídeo vai acender o boró dona Maria eita eita vai cobrir a fumaça agora eita quem não fuma não é gente que conversa é essa ei dona Maria deixa eu falar aqui só lembrar aqui para os novos inscritos as pessoas que 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 estão assistindo a partir de eu postar agora que não são inscritos ainda mas que o youtube vai divulgar eu quero lembrar que esse aqui é o segundo vídeo de dona Maria o primeiro ficou bom não ficou a senhora contou na história do passado dona Maria a senhora casou com quantos anos ai me casei com vinte vinte e um anos vinte e um anos vinte e um anos passou quantos anos com seu marido ai eu passei eu não sei não mas eu passei muito tempo mas ele chegou a fazer bordo de ouro há cinquenta anos fez cinquenta cinquenta anos uns cinquenta anos fez vem cá dona Maria Mano é o filho posso falar Mano é o filho que está me matando de velho com os espetáculos dentro de casa mas ele disse que todo mundo está gostando desse negócio que ele está fazendo aqui Leiliane Saraiva uma amiga ai que é barbosa é para relembrar é é para relembrar o tempo velho dona Maria a senhora está aqui com essas frutas aqui é para fazer o que carrapateira fazer azeite é o que carrapateira fazer azeite sim é para fazer azeite ali tem um pente ali da mamona você quer entrar lá dentro para você filmar minha faxina como é organizado aqui como é organizado ainda tem aquela tradição de cozinhar a lenha para economizar para o certo também além de ser tradição cozinhar Mano é o filho aí é depois a pessoa pode eu não entendo disso não sim diga aí depois a pessoa pode olha aí olha aí ô dona Maria a senhora lembra do Veimaro? Ave Maria bichinho Mano filho me diga uma coisa cadê aquele negócio que louro tirou naquele tempo lá em cima mais o menino de Egito eu vou perguntar ele não me esquece olha a bodega do Veimaro o senhor lembra que ele passava remédio para o povo? eu me lembro de tudo passava remédio para o povo não era? ele me lembra de tudo a senhora a senhora uma galinha aqui dentro dentro do pote tem ovo tem uma galinha aqui dentro tem aqui é tudo organizado tá vendo aí tem hortelão ali tem 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 aqui aqui é para fazer tem rapateira hein dona Maria aí o Veimaro eu vou dizer Veimaro porque na verdade é seu Maro mas Veimaro é mais Velho Maro é mais popular o nome como é esse conceito ele passava remédio disse que era bom né uma vez uma vez nós fomos para o Veimaro comprar umas coisas não sabe certo aí comprei umas coisas ele era comerciante né eu disse seu Maro eu só vou pagar agora as coisas quando chover mas Manel filho você acredita quando foi de noite deu uma chuva tão grande que eu digo assim pronto nego quer que nós faz eu disse ao Veimaro só vim pagar quando chover chover hoje de noite amanhã quer que nós faz aí arranjei meu dinheiro foi pagar tá aqui seu Maro que eu disse o senhor que você apagava quando chover ele disse vocês são uma gota de beladeiro vocês são uma gota de besta vocês não sabem de nada imagina a surpresa né ave Maria foi uma surpresa grande tá bom valeu pessoal vamos deixando o like esse aqui é o segundo vídeo de Dona Maria quem quiser ver o primeiro pode vir pro canal vai deixando seu like se inscrevendo e ativando o sininho pra receber a notificação viu a veinha a veinha Dona Maria do 85 tão baixinha Dona Maria eu acho que a senhora é mais baixa do que eu só rapaz bem baixinho fica aí pra ver aqui pra todo mundo ver a sua altura olha Dona Maria é mais baixa do que bem baixinha é bem pequenininha o bichinho não cresceu não é tão ruim que o cabelo crescer deixa eu ver a medida da senhora vamos ver deixa eu ver aqui se cabe vassoura olha se cabe vassoura aqui não ah que bom a senhora ainda é mais alta que é o cabo de vassoura né valeu pessoal até mais Dona Maria muito obrigado foi muito bom muito divertido né recordar aqui o tempo do passado né muito obrigado e desculpa